Representantes de 130 países se reúnem em Brasília para discutir o combate à corrupção. A repórter Mara Kenupi acompanhou a abertura do evento. Líderes políticos, agentes públicos e representantes de sociedades civis de mais de 130 países reunidos em Brasília na 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. Na conferência que começa hoje e termina no sábado, os participantes vão discutir boas práticas, trocar experiências e traçar estratégias de prevenção e combate à corrupção. A presidenta Dilma Rousseff fez a abertura do evento e falou o que o Brasil tem feito para o enfrentamento da corrupção e a transparência das ações dos agentes de governo. A presidenta voltou a defender a liberdade de imprensa. É sempre preferível o ruído da imprensa livre ao silêncio tumular das ditaduras. E nós, todo o povo brasileiro, conhecemos na pele do que estamos falando. Vivemos sob ditadura e lutamos e construímos nossa democracia. A presidenta destacou ainda outras iniciativas do governo brasileiro que ajudam no combate à corrupção. O portal da transparência, do qual nós muito nos orgulhamos, que teve início no governo do meu antecessor, o presidente Lula, expõe na internet a cada dia os gastos de todos os órgãos federais realizados no dia anterior ou até a noite anterior. Uma outra lei muito importante para nós foi a lei da ficha limpa. Para a presidenta Dilma, o discurso anticorrupção não deve se confundir com discurso contra a política ou contra o Estado. Deve, ao contrário, valorizar a política, a esfera pública, a ética, o conflito democrático entre projetos que nela tem de ter lugar. Deve reconhecer o papel do Estado como instrumento importante para o desenvolvimento, a transparência e a participação política. A conferência é realizada a cada dois anos e o Brasil foi escolhido para sediar o evento em 2012. Aqui, o encontro é promovido pela Controladoria Geral da União, a CGU, em parceria com organizações não governamentais. Em discurso, o ministro-chefe da CGU, Jorge Age, destacou o tema da conferência esse ano, que é mobilizando pessoas e conectando agentes de mudanças. A adoção de iniciativas que se desenvolvem por meio de parcerias, em um ambiente de colaboração entre os diversos atores interessados, quais sejam governos, sociedade civil, setor privado, organismos internacionais, a academia, a imprensa e o cidadão comum, que é, afinal, o destinatário de todo esse esforço. Durante a conferência, a presidenta Dilma Rousseff parabenizou o presidente Barack Obama pela vitória nas eleições dos Estados Unidos. Durante a conferência, a presidenta Dilma Rousseff parabenizou o presidente Barack Obama pela vitória nas eleições dos Estados Unidos.